Oi, cobasada! Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo! Hoje é sexta-feira e ó, vou sair de novo. A gente fica falando assim com nossos amigos, né? Nossa, como essa semana passou rápido? Então, menina, passou voando. Passou rápido que eu nem vi. E hoje é sexta-feira de novo, tô aqui fazendo outro vídeo. E essa semana eu fiz bastante vídeo, hein? Mas sabe o que eu tava querendo saber? Já se inscreveu no meu canal, desgraça? Se inscreve no meu canal! Ajuda eu! E quando chega as férias no meio do ano, né? Eu lembro que na minha época, as crianças ricas ficavam tudo falando das viagens que fazer. Ah, eu vou pra tal lugar com a minha mãe. Eu vou viajar pra casa da minha tia. Vou pra coluna de férias. A criança pobre, eu no caso, o mais que ela ia era pra puta que... Eu lembro que eu não ia viajar nas férias. Eu lembro a única coisa boa da criança pobre no dia das férias, primeiro, que não precisa estudar. Segundo, não precisa acordar cedo. E a minha mãe, na hora de acordar, era louca de delicada. Ela chegava na cama assim, ó, puxava a coberta com tudo. Aquele frio, eu chegava congelada na cama. Minha mãe puxava a coberta e eu lá. Daí tinha que levantar, lavar a cara, arrancar a remela dos olhos, pôr a roupa e ir pra escola. E ia. Nas férias, quando eu queria acordar tarde, não dava muito certo. Porque minha mãe tinha uma mania de limpar a casa cedo. Aliás, eu não sei por que vocês, mãe, limpar a casa cedo. Deu o dia inteiro pra limpar. Por que limpar cedo? Eu tava dormindo lá, como quem nem quer nada. Sonhando com os anjos. Sonho erótico, não. Tendo um monte de sonho legal, minha mãe ia vir limpando a casa. Quando eu penso que não, a minha mãe ia macetando o rodo por debaixo da cama. Toque, toque, toque. Macetava o rodo nos quatro cantos debaixo da cama, assim, ó. E aquele cheiro de pinho sol subindo, que eu não via quem dormisse. Ela chegava assim, eu escancarava a cortina. Entrava aquela luz solar. Não, entrava a luz do quê? Aquela luz batia na cara da gente. E se eu não acordasse, parece que ela não ficava contente. Antigamente, tinha a tal da enceradeira. Não sei se você sabe o que é isso, mas mostra a sua mãe. Sua mãe vai saber o que é a tal da enceradeira. Negócio que fica rodando, que faz um monte de barulho, só que deixa a casa brilhando. E ela vindo. Enfiava a enceradeira por baixo da cama, assim, ó. E eu chegava daqueles pulos. Era um pulo meu na cama, assim. Era outro pulo meu na cama, assim. A gente só não levanta e senta a mão na cara da pessoa, porque é a mãe da gente. Quem bate em mãe não vai pro céu. Daí a gente levanta, como não que que é nada, e vai brincar com os amigos. A criança rica, no caso, ia brincar com os amigos, né? Porque a hora que eu pensava em brincar com meus amigos, minha mãe falava assim pra mim. Pode voltar a ajudar sua mãe aqui. A minha mãe fazia eu limpar a casa inteirinha, junto com ela. Eu tinha uma preguiça de ajudar minha mãe, que vocês nem imaginam. Meus amigos tudo brincando lá fora. E eu lá, parecendo um mucano. Tinha que ajudar a dobrar a roupa, ajudar a varrer a casa, ajudar a roubar a cama, ajudar a organizar a sala. Uma criança pobre, quando ela cresce, ela pode não se formar em faculdade. Mas ela já cresce formada em diarista. Não que eu saiba limpar uma casa, coisa, olha. A minha mãe falava assim, eu quero que a casa fique um brilho. A minha casa, hoje em dia, é mais ou menos um bracelete de pichitos. Mas é limpo e é organizado. É, só não conto com esses livros que estão aqui atrás. Mas pelo menos é sinal que eu leio, né? Então, resumindo. Na época das minhas férias, que eu achava que eu ia descansar e brincar com meus amigos, era a época que eu mais trabalhava na casa. É férias da escola, mas é hora extra no serviço da casa pra ajudar a mãe. Então, o que que acontecia no final? Eu torcia pra voltar a aula logo. Era pra ter um tempo pra ver meus amigos. Quando voltavam das férias, todas aquelas crianças ricas falando. Ah, eu voltei de viagem. Aí eu fui pra Campos do Jordão com a minha família. Eu fui pra Porto Galinhas. Eu fui pro quartinho que guardava a vassoura, o rodo, o desinfetante, o pão de chão. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo, né? A gente fala essas coisas assim, mas não se arrependo não. O certo é ajudar a mãe da gente mesmo, porque a mãe da gente ajuda tanta gente, né, fubá? E mãe não é pra sempre, então a gente pode ajudar bem e sudo. Mas o certo é ajudar. E você, fubá, o que que você faz nas suas férias? Você ajuda a sua mãe também? Sua mãe cata você, escraviza na casa também? Escreve aqui pra mim. Ah, já sabe, né? Compartilha esse vídeo desgraça, que é pra ajudar esse canal a crescer. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.